7.052, de 23 de dezembro de 2009, e da outras providências. Mensagem ao governo legislativo municipal. Senhor presidente, senhores vereadores da Câmara Municipal de Piancó, temos a satisfação de suplementar a consideração, se fosse a excelência, a presença, exposição de motivos, por meio da qual estamos apresentando projeto de lei que define a obrigação de pequeno valor com o exílio de Piancó, atendendo ao descurso. Números 3 e 4 do artigo 100 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, Número 62, barra 2009, e da outras providências. O projeto de lei número 011 e o projeto de lei número 012, todos de 2014, serão pedidos para as comissões da aparecimento. Bom dia, primeira secretária, me lê a ordem do dia das deliberações de hoje. Projeto de lei número 05, 2014. Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir na lei 1.087, de 11 de fevereiro de 2011, a função de técnico em laboratório e definiu o piso municipal desses profissionais e da outras providências. Projeto de lei 006, 2014. Regulamenta os serviços de taxa no âmbito do município de Piancó. Projeto de lei 007, 2014. Dispõe sobre a instituição do município de Piancó, da Semana de Prevenção, Conscientização e Combate ao Uso de Drogas. Piancó, Carnaval Sem Drogas. E da outras providências. Obrigado. Obrigado. Requerimento número 009, barra 2014. Autoriza o vereador Antônio Azevedo Xavier. Requer a vossa senhoria, na forma regimental, após a apreciação do plenário, que seja em que o caminhado ao senhor prefeito municipal de Piancó, ou vice-solicitando a criação e o caminho municipal. Requerimento número 012, 2014. E a autoria do vereador Antônio de Pátio Pereira Leite. Requer a concessão horrorosa, da verdade a tema leite, Ferreira Filho, ao ex-governador e os donos de Praga, pelos relevantes serviços prestados ao vale-meu. Requerimento número 014, 2014. E a autoria do vereador Antônio de Pátio Pereira Leite. Requer a realização de inscrição extraordinária, solente, para prestar homenagem ao ex-governador Wilson Reis de Braga, pelos relevantes serviços prestados ao vale-meu. Requerimento número 015, 2014. E a autoria do vereador Antônio de Pátio Pereira Leite. Requer ao gerente do Bando do Brasil, agência local, senhor Alessandro Ribeiro Vieira, que dispõe de viz terminais de caixas eletrônicos, aos seus clientes correntistas, no período de 28 de fevereiro a 5 de março, do corrente ano de 2014, no horário compreendido das 20 horas, às 23 horas. Tendo em vista a realização da tradicional festa carnavalense em nosso município. Requerimento de número 016, 2014. E a autoria do vereador Antônio de Pátio Pereira Leite. Requer ao excelentíssimo prefeito constitucional de Piancó, Francisco Salles de Nicolás Serra, a construção de um bucho do virante de Santo Antônio, em homenagem ao senhor Luiz Esperturas Nunes, pelos relevantes serviços prestados ao município de Piancó, especialmente pelo seu trabalho de destravamento da Serra do Cruzeiro, para consolidar os sinais de recepção e transmissão de televisão emitidora do Pico do Jardim para o nosso município nas décadas de 1970 a 1980. Requerimento de número 017, 2014. E a autoria, Antônio Azevedo Xavier e Antônia Regina Barbosa Cabral, subscrito pelo vereador José Luiz da Silva Fimbo. Instituição e criação do plano de carreira e salário dos servidores da saúde, PCCS. Retornamos as deliberações. Projeto de Lei nº 007, 2014, de autoria do vereador Neidinho Marinho. Dispõe-se para a instituição do município de Piancó, da Semana de Prevenção, Conscientização e Combate ao Uso de Drogas. Piancó, Carnaval Sem Drogas e da providência se forralta. Em discussão.